Aqui ao meu lado, à esquerda, pra quem acompanha pelas lives já consegue percebê-lo. Ao meu lado, o Jackson Fernandes, ele que é o Uber e vai falar sobre uma palestra que vai acontecer nessa semana aqui em Criciúma com um influenciador, o Fernando Floripa, influenciador dos Ubers. Tem mais de 300 mil seguidores e dá dicas de atendimento. E a gente vai bater um papo a partir de agora. Jackson, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bem, bom dia. Como é que está? Tudo ótimo. Obrigado desde já pela visita. O que teremos aqui em Criciúma nessa semana? Então, amanhã à noite a gente vai estar aí com uma palestra para os motoristas de aplicativo com o Fernando, pra gente discutir um pouquinho sobre mobilidade, a segurança dos motoristas, enfim, como é que é o dia a dia dos motoristas. Ele que vem fazendo, o Fernando vem fazendo um trabalho espetacular há mais de seis anos nas redes sociais. E ele sempre vem trazendo informações e essas informações ele capita através dos motoristas, né? E ele simplesmente criou o canal dele e ele é acompanhado pelo Brasil inteiro. E ele vai estar dando essa oportunidade de dividir essas experiências com os demais motoristas do Brasil, né? Com nós, os criciumenses e outros motoristas arredores aí, né? Que não é só motorista de Criciúma, na verdade, né? Perfeito. E falando no Fernando, ele tá na linha com a gente pra participar juntos desse bate-papo. Fernando, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Cidade em Dia de Criciúma. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. O Fernando tá vindo aí pra Criciúma, já chegou? Como é que tá a tua agenda, meu caro? Tô me preparando pra ir amanhã. Amanhã à noite a gente vai ter um evento bem legal aí, um bate-papo aí com os motoristas. Já tô me preparando pra ir a Criciúma. Perfeito. E o que que você vai conversar com o pessoal que vai participar dessa palestra? Como é que você pretende abordar essa temática aí do atendimento dos motoristas de Uber? Então, a proposta é a gente bater um papo sobre a atividade em si, a evolução desse trabalho ao longo dos últimos anos. Eu já trabalho com motorista de aplicativos já há quase seis anos, então acompanhei bem dizer desde o início a trajetória da Uber no Brasil, como ela vem se desenvolvendo, o que que foi mudando, o jogo hoje dá pra dizer que é bem diferente, o trabalho de motorista, ele não é simplesmente executivo, ele requer conhecimento, ele requer estratégia, e é justamente sobre isso que eu quero conversar com o motorista, ajudar os motoristas a entender a dinâmica, a situação atual do trabalho, e como é que eles podem tirar o melhor proveito pra ter um bom rendimento, ter um bom ganho e ficarem mais satisfeitos. Óbvio que eu não vou pedir pra que você conte tudo, né, só porque evidentemente isso vai ficar pra hora da palestra, né, Fernando, mas como é que você pretende explorar essa temática, né, que tipo de experiência você pretende contar pro pessoal que vai estar participando, conta um pouco mais aí, dá uma palhinha do que a gente vai ter nessa palestra amanhã. Então, o que que eu posso antecipar? Eu quero, assim, ó, o meu objetivo maior nessa palestra é que o motorista entenda que o jogo mudou, porque tem muito motorista que já trabalha há alguns anos com aplicativos, e ele insiste em trabalhar com o tempo antigo, onde o motorista simplesmente saia aceitando viagens, e no final do dia, tudo certo, ele ganhava alguma coisa. Eu quero que ele entenda que hoje ele precisa pensar, ele tem que raciocinar, ele tem que entender as regras do jogo pra que ele consiga tirar o melhor proveito disso. A minha proposta, a centrar, o tema central da palestra é justamente esse, é que o cara entenda assim, ó, o jogo mudou, você tem que se adequar, você se adequando, você consegue ter um bom resultado daqui pra frente. E, Fernando, no teu ponto de vista, o quanto que evoluiu a profissão de motorista de aplicativo nos últimos anos? A pandemia também influenciou de alguma forma em mudar os hábitos, em adaptar os hábitos de vocês? Como é que você tem observado a evolução do trabalho dos motoristas? Então, mudou muito, aquilo que eu te falei ainda há pouco, mudou muito, assim, você deixou de ser um simples executor pra você ser quase que um estrategista nesse negócio. E a pandemia, assim, ela atrapalhou bastante, mas ela, assim, ela trouxe uma situação que algumas pessoas já tinham se dado conta, né, mas a questão do comodismo, ela sempre passa com que a pessoa, ah, eu tô aqui, eu tô bem, eu tô seguro, e a pessoa às vezes se contente com um único trabalho, uma única fonte de renda, e a pandemia, ela mostrou isso não só pro motorista, mas pra todo mundo. Que quando você depende de um trabalho só, se acontece alguma coisa alheia à sua vontade, como foi no caso da pandemia, você tá preparado pra isso? Você tem mais de uma fonte de renda? Caso uma seja prejudicada, a outra, ela possa vir a compensar, ou te ajudar, ou não te deixar tão desesperado nesse momento de crise? Então, foi um momento de aprendizado muito interessante, que também serviu pra muitos motoristas, infelizmente vários acabaram deixando a profissão, mas quem tava mais estruturado, mais preparado financeiramente, mais organizado na sua vida financeira, e também com relação a essa questão de você buscar ter mais fonte de renda, e se conseguir passar um pouco mais tranquilo por esse momento. Mas foi um período bem interessante de aprendizado, sim. Perfeito. Fernando, pra te liberar, né, pra quem quiser te encontrar nas redes sociais, conferir um pouco mais do teu trabalho, como é que dá pra te encontrar? Então, você pode me encontrar no YouTube, no Instagram, TikTok, é só procurar Fernando Floripa, motorista Uber, você vai me encontrar nessas redes e vai achar bastante, várias dicas, vários conselhos, tem bastante conteúdo pra ajudar quem quer empreender nessa área da mobilidade urbana. Perfeito, Fernando. Obrigado pela atenção, boa vinda pra Criciúma amanhã, e ficamos sempre à disposição. Show, obrigado. Eu que agradeço, gente. Bom dia pra vocês, bom trabalho aí. Um abraço, boa viagem, Fernando. Obrigado, então, Fernando. Valeu, Jair. Obrigado ao Fernando Floripa, conectado com a gente. Amanhã ele estará também participando aí do Cidade Entrevista, né, junto com o Denis Luciano, e mais tarde terá, então, essa palestra, né, Jackson? Já deu pra ter mais ou menos uma ideia do que o Jackson vai estar apresentando amanhã, né? Exatamente, o Fernando é uma pessoa espetacular, simples, humilde, parceiro, ele acompanha os motoristas diariamente, então, a gente vai agregar muito pro nosso dia a dia, né? É perfeito as colocações deles, e é como ele falou, né? Nós nos adaptamos diariamente, diariamente, né, porque os aplicativos já estão mudando semana a manhã, tanto pro motorista como pro passageiro, né? Então, como ele falou, a gente tem que se adequar pra gente poder ter uma renda qualificada, boa, assim, pro nosso dia a dia, né? Eu perguntei pra ele sobre as mudanças que os motoristas de aplicativo têm sofrido nos últimos anos. Aqui em Criciúma, como é que tem sido isso? Como é que você tem observado a mudança ano após ano e a situação atual dos motoristas de aplicativo? Então, eu trabalho aqui em Criciúma já fazem três anos aqui, né? Então, a pandemia, ela deu uma mudada, assim, no dia a dia. Então, ela era muito estável durante esses... Foi muito estável durante esses dois anos. Então, tinha hora que a gente parecia que o serviço iria melhorar, daí que já caía, enfim, tinha a questão do transporte coletivo também. Ah, os ônibus pararam, né? A gente criou uma expectativa. Ah, vai ter muitas corridas. E foi ao contrário, né? As pessoas procuraram outras alternativas, assim, e não buscaram o motorista de aplicativo. Então, são coisas pontuais, assim. Teve muita desistência também, né? Hoje, os aplicativos, eles estão praticamente atrás de motoristas aí para suprir a necessidade, né? Porque as pessoas... Vamos lá. Isso aqui, hoje, é uma realidade que não tem mais volta, né? Então, os aplicativos vieram para ficar. Então, nós temos que se adequar a eles e, automaticamente, eles, a nós, e o passageiro, ao aplicativo e ao motorista também, né? Então, a vinda do Fernando para cá vai ser um up para os motoristas aí para buscar um pouquinho mais de informação, de repente, fazer uma gestão, né? Porque nós somos empreendedores, né? Cada carro é um empresário que tem dentro ali, né? Então, todo mundo sabe das suas contas e é isso que a gente pretende passar para os demais motoristas. E, Jackson, o quanto que a questão do preço dos combustíveis tem influenciado no trabalho de vocês? Já impacta em tudo. Vocês trabalham diretamente com o carro. Então, evidentemente, o impacto é praticamente 100%. Quanto que tem influenciado? É muito, né? O percentual de dinheiro que a gente deixa nos postos dos combustíveis é muito alto, né? É um percentual muito grande, é uma fatia muito grande do nosso ganho. Não é só além do combustível, né? A gente tem manutenção de pneus, troca de óleo, um encosto no carro, a manutenção, a limpeza que é feita diariamente. Então, tudo isso agrega e a gente, como o Fernando falou, a gente tem que se adequar para a gente poder ter um ganho maior para poder pagar essas despesas. Porque nós somos empreendedores, a nossa empresa é o nosso carro. Então, a gente tem que manter a nossa empresa em dia, regularizada, tem documento do carro, enfim, manutenção, tudo isso influencia no nosso dia a dia, né? Perfeito. Quanto à palestra de amanhã, Jackson, como é que vai funcionar, local, horário, como participar, enfim, conta os detalhes para a gente. Vamos lá, então. A palestra é com o Fernando Floripa, né? Então, vai ser amanhã às 19h30, ali na rodovia Alexandre Beloli, que vai ali para o quartel, ali à direita, o portal do sol do condomínio ali, o condomínio, o portal do sol ali, né? Então, o pessoal chega lá, se apresenta lá e a gente vai estar recepcionando o pessoal lá para receber os motoristas lá. Tem algum custo? R$ 20,00 a inscrição, né? Então, pode chegar lá, é um preço mesmo para as despesas locais, né? Tem que fazer alguma inscrição prévia ou só chegar na hora? Não, só chega lá na hora, ali, tem o nosso contato aí também, né? Se o pessoal quiser procurar alguma informação ali, é só entrar em contato ali com o pessoal da associação ali dos motoristas de aplicativo, que fica ali em frente, é próximo ao campo do Criciúma ali, é bem fácil ali, em frente ao posto de gasolina ali. Perfeito, então. Amanhã, 19h30, tem palestra aí com o Fernando Floripa, influencer dos motoristas de aplicativo, que vai dar dicas de atendimento. Jackson, obrigado pela visita, sucesso aí para todos os outros. A gente que agradece, né? A Rádio Cidade sempre está com as portas abertas para a gente, né? Em outras ações, essa aqui também. Muito agradecido pela audiência também, e a gente sabe que o microfone tem uma potência muito grande, entra na casa de muitas pessoas, e a gente agradece a atenção de vocês e de todos os ouvintes aí. Muito obrigado, então, ao Jackson Fernandes. Amanhã tem palestra aí voltada aos motoristas de aplicativo acontecendo aqui em Criciúma. E aí E aí Obrigado.